Quero louvar-te Sempre mais e mais quero louvar-te Sempre mais e mais buscar o teu querer Tua graça conhecer, quero louvar-te Quero adorar-te Sempre mais e mais quero adorar-te Sempre mais e mais buscar o teu querer Tua graça conhecer, quero louvar-te As aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem teu poder Quero louvar-te Quero levantar as minhas mãos a ti As aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem teu poder Quero louvar-te Quero levantar as minhas mãos a ti Quero louvar-te Sempre mais e mais quero louvar-te Sempre mais e mais buscar o teu querer Tua graça conhecer, quero louvar-te As aves do céu cantam para ti As aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem teu poder Quero louvar-te Quero levantar as minhas mãos a ti Quero levantar as minhas mãos a ti As aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem teu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti Quero louvar-te Quero louvar-te Sempre, sempre, sempre Quero buscar-te Amar-te 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri